Não acredito. É sério isso? É sério mesmo? Ingrato. Você é um homem ingrato se achas que Deus não está a trabalhar na tua vida. Você é uma mulher ingrata se achas que Deus não está a agir na tua vida. Você é um jovem, uma jovem, um adolescente, uma criança que seja ingrato ou ingrata se você pensa que Deus está a agir na vida de todo mundo, menos na sua. Se você tem esse sentimento, isso pode revelar uma alma poluída, um coração ingrato, uma mente confusa e olhos espirituais fechados. Sabe por quê? Não, 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 não. Não tem como você pensar, não tem como você pensar que Deus não está a trabalhar na tua vida. A capacidade mental que você teve de chegar à conclusão de que Deus pode não estar a trabalhar na sua vida, você só teve porque Deus permitiu. Quando Deus permitiu, Ele estava a fazer o quê? Ele estava a trabalhar. Muitas vezes o que faz com que nós pensemos que Deus está a agir mais na vida de A e na vida de B do que na minha própria vida, é o fator comparação. Você acha o quê? O que você acha? Não, não, deixa eu primeiro perguntar assim. O que é Deus trabalhar na tua vida? O que seria? Dinheiro? O que seria? O que seria? O que seria? Sucesso? Fama? O que seria? Isso e aquilo? Então você tem que me dizer, por que que muitas pessoas endinheiradas, por que que muitas pessoas famosas, por que que muitas pessoas compostas com isso, aquilo, ainda assim, muitas delas desistem da vida, muitas delas são infelizes, muitas delas cometem suicídio, muitas delas fazem atrocidades com a sua própria vida. Se Deus está a lhes abençoar tanto, ou se Deus está a trabalhar tanto na vida delas. Ah, não seja ingrata, não seja ingrato. O seu coração foi feito, criado para mais do que carregar poluição emocional, espiritual, não sei qual tipo de poluição pode ter entrado na tua alma ao ponto de você achar que Deus não está a trabalhar. Veja comigo, só o fato de você estar a ver esse vídeo é porque você está vivo. Olha só, Deus trabalhou de novo. Não é? Só o fato de você ter uma família, ter um teto, ter uma casa está... Deus trabalhou. Ei! Ei! Ei, ei! Eu não sei como você está, como está o teu coração, como está a tua alma, como está o teu espírito, como está a tua vida. Talvez você me diga, pastora Ruth Catala, está tudo de patas para o ar, está tudo fora do lugar. Eu estou a viver uma crise de... Ai, não sei nem a palavra que eu coloco aqui agora. Mas eu quero dizer para você, respira. Você precisa respirar. Talvez você não tenha respirado bem. Respira. Você precisa respirar. Respira. Agora pense assim. Eu não sei onde você saiu, mas você saiu muito longe. Você já chegou até aqui. Você já chegou até aqui. E para você chegar até aqui, é porque você é um sobrevivente. É porque você é uma sobrevivente. Então, ei! Sabe o que sobreviventes fazem? Sobreviventes contam a história. Sobreviventes carregam cicatrizes para revelar a sua força, a sua coragem e a sua maestria. Então, escute. Agora, hoje, se posicione e olhe para Deus. Lembre-se do que Ele já fez em você, por você e através de você. Lembre-se. Lembre-se que Ele é poderoso. Lembre-se que Ele é general de guerra. Lembre-se. E não se compare. Respeite o teu tempo. Respeite o teu processo. Ei! Aguente firme. Ele trabalha na sua multiformidade. Não se compare com o vizinho. Não se compare com a amiga. Não se compare com o A, com o B, com o C. Espere. O que é teu está reservado. Confie nele. Seja santo. Seja santa. Ande com Ele. Espere nele. Dependa dEle. Escute Ele. Se mova nele. E Ele vai te surpreender no momento oportuno. Mas não pense que Ele não está a trabalhar na tua vida. Não pense que Ele não está a trabalhar na sua vida. Sabe o que é comparação? É uma corrente que você coloca no teu pescoço. E você vai puxando cada dia mais um pouco. E mais um pouco. E mais um pouco. Quando você percebe, você está afundado. Você está afundada nas suas próprias reclamações. Nas suas próprias lamentações. E na tua própria miséria. Deus tem mais para você. Deus quer mais para você. Escute. Muitas vezes. Tem aquela brincadeira inclusive que fazemos. Mas como é que eu estou nessa condição? Como é que eu vim parar aqui? Como é que eu estou? Como é que eu estou assim? Qual é a fila certa para ficar? Por que eu estou na fila errada? Na verdade a pergunta não é qual é a fila certa. Para você receber as bênçãos certas. Ou para você achar que Deus vai trabalhar em você ou por você. Mas lá naquela fila. Não, não, não. A grande pergunta é. Como é que você foi parar na fila errada? Como é que você foi parar ali? Se você acha que você está ali. Porque você está na fila errada. A pergunta é. Como é que você foi parar ali na fila errada? Essa pergunta te trará a resposta para te levar de volta para o caminho original. Para a fila certa, pastora? Sim. Para a fila certa que é na verdade o centro da vontade de Deus. Ok? Então Deus ele trabalha o tempo todo por você, em você, através de você. Deus ele trabalha quando você está a dormir, quando você está deitado, quando você anda, quando você pensa. Deus ele trabalha o tempo todo. Não deixe que os teus preconceitos com relação a Deus, a sua palavra e as suas promessas para você sejam confundidas. Pelo seu medo, pela sua ansiedade, pelos seus ressentimentos e por tudo aquilo que você carrega. Que mais uma vez, conforme eu disse no começo, tem a ver com uma alma poluída, uma mente confusa, olhos cerrados espiritualmente. E que não tem nada a ver com aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. O desejo do meu coração é que Deus te abençoe com as mais ricas bênçãos celestiais. Que você receba um grande abraço do Espírito Santo. Que você seja surpreendido, surpreendida. O desejo do meu coração, a minha oração é que os teus olhos se abram para que você possa contemplar a grandeza do Eterno. A bondade do Altíssimo. A generosidade da sua graça e a grandeza do seu poder. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa. Foco na fé sempre, em nome de Jesus.